E aí, Vancouver! Beleza? Eu sou o Hugo Ferreira, desenvolvedor de plataformas digitais especialista em startups e hoje eu vim aqui para te ensinar quatro passos que você vai seguir para documentar um projeto de uma maneira simples de entender, onde qualquer pessoa do nível técnico consiga saber o que você quer da sua plataforma, aplicativo, software online ou coisas do tipo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para toda vez que a gente publicar algum conteúdo novo, você receba. Então vamos lá, dentre esses quatro itens, essas quatro etapas, você tem o mapa, mapa é isso, um mapeamento geral, como se fosse um fluxograma, um organograma, talvez fique um pouco mais próximo, de quais são as sessões, as áreas que existem no projeto. O segundo item seria wireframes, ou seja, desenhe os esboços de tela das principais telas para que quem está tendo que entender esse projeto, seja você um cliente querendo especificar para uma empresa de TI de software ou você uma empresa de TI de software explicando para um cliente o resultado final daquele projeto, fazer esses esboços de telas com a ligação entre uma tela e a outra e principais ações, isso é essencial. O terceiro item são as histórias, as narrativas que resumem qual é a trajetória do cliente, a trajetória de cada usuário que utiliza a sua plataforma. Quarto e último item, mas não menos importante, tem uma visão geral do todo. Então aqui com o meu lindo amigo flipchart, nanochart, que a gente chama aqui, porque tudo é nano, a gente é criativo pra caramba e dá mão pras coisas. Nanoplay, nanoacademy, nanolab, nanochart, nanoincube e nanotuto. Aqui a gente vai desenhar então como seria esses quatro passos, como seria seguir esses quatro passos e aí você tirar o que está na sua cabeça e conseguir transformar. Então vamos lá para o primeiro que é o mapa. Vamos lá, vamos pensar na plataforma o iFood, que talvez seja uma das plataformas mais conhecidas no Brasil. O iFood, caso você não seja um terráqueo e não conheça ainda o que é o iFood, é uma plataforma para você pedir comida, basicamente isso. Então se a gente for pensar num mapa de quais são as sessões que existem, a gente pode pensar no seguinte, primeiro eu tenho um portal online, onde o usuário final acessa para fazer o pedido, ou os anunciantes, que no caso são estabelecimentos, podem entrar para entender como que faz para ele estar dentro do iFood. E aí um segundo momento que a gente tem seria a área do estabelecimento. Então primeiro eu tenho um portal normalmente focado no público final do usuário que usa a plataforma, depois eu tenho a área de estabelecimento, em seguida eu tenho a área do usuário. Então qual que é a diferença do portal, da área do estabelecimento e da área do usuário? O estabelecimento é onde ele gerencia o cardápio dele, os dados cadastrais, a tabela de horários, os horários que ele funciona, o raio que ele entrega, as ofertas, as promoções e etc. E gerencia os pedidos que ele recebeu, atualiza status e etc. Já aqui na área do usuário, já aqui na área do usuário, é onde ele consegue... Deixa eu pausar aqui, que é muito legal o pessoal, eles estão aqui trabalhando, e aí eu fico... Mas vamos continuar aqui. Já na área do usuário, é onde ele verifica os pedidos que ele fez, então ele faz um login aqui no portal, faz o pedido, e aí aqui na área dele, que pode ser tanto uma parte aqui no portal, a parte online, quanto o app. Que seria uma quarta área, um quarto pilar desse projeto, onde o usuário consegue pesquisar estabelecimentos, montar seu pedido, acompanhar seus pedidos e etc. Além desses quatro itens que formam o core, a gente tem um painel administrativo do próprio iFood. Então o pessoal do iFood, ele tem aqui quantas pessoas estão cadastradas, quantos estabelecimentos estão cadastrados, quantos pedidos foram feitos, quantidade de acessos, pessoas que estão online naquele momento, um monte de relatório, análise financeira. Então claro que existe, dentro de tudo isso aqui, existe uma base de dados, eu vou colocar uma coisa diferente, uma base de dados que está na nuvem, onde aqui ficam gravados todos os dados que a plataforma inteira busca. E tudo isso aqui dentro de um servidor online, como Amazon, Google e etc. Isso é um resumo, talvez, de dois itens que eu disse que é o mapa e a visão geral macro. Aqui eu já começo a entender, de uma maneira macro, qual que liga cada um. Então como que as coisas estão ligadas, qual que é a diferença dessa visão para o mapa. É quando a gente começa a detalhar o que tem cada um. Então por exemplo, aqui no portal, eu tenho a home, na home eu tenho destaques, eu tenho sobre, eu tenho call to action para estabelecimentos. Aqui na área de estabelecimentos, eu tenho dados cadastrais, eu tenho cartápio, eu tenho pedidos, eu tenho clientes, então com base nos dados dos clientes que fizeram pedido no estabelecimento, ele tem acesso a isso. Aqui na área do cliente eu tenho meus pedidos, eu tenho favoritos, eu tenho dados cadastrais também, perfil, avaliações que eu fiz aqui, eu posso ter avaliações. Então você percebe que a gente está fazendo meio que dois em um já aqui. E eu queria te indicar para você desenhar o mapa de quais são as áreas e detalhar, você pode inclusive detalhar, se for ter um formulário, você pode detalhar até, ah, nesse formulário vai ter nome, vai ter e-mail, vai ter não sei o que. Tudo isso está muito mais fácil para você conseguir entender, tirar da sua cabeça, colocar no papel e aí passar para alguém que vai desenvolver o vice-versa. Você é desenvolvedor e precisa explicar para o seu cliente a magnitude disso. Eu te indico o Xmind, é um software gratuito que você instala em qualquer sistema operacional e tem também, se eu não me engano, uma versão online, onde você consegue desenhar esse mapa. Existem vários outros, mas aqui o Xmind é o ideal que eu te indico. Então agora vamos para o próximo, que é Wide Frames. Bem, agora para a gente falar sobre Wide Frame, como o próprio nome diz, é você fazer um desenho básico, quase que a gente poderia chamar de Draft Frame, é um rascunho de como você acredita que é a melhor versão, a versão mais próxima das telas do projeto. Então, ah, por exemplo, vamos pegar aqui o área do estabelecimento. Então você vai falar, ah, eu vou ter uma tela de login, que vai ter login e senha. Então, entrar, ok, e aí eu tenho aqui, ah, não é cadastrado, então clica aqui, ou relembrar, senha. Então, Wide Frame nada mais é do que você começar a desenhar as telas, ah, vamos fazer a Home, né, então lá no portal vai ter a Home. Então eu vou ter um banner, e aí depois eu vou ter aqui um breve resumo de como funciona a plataforma, passo 1, passo 2, passo 3, depois eu posso ter estabelecimentos em destaque, depois eu posso ter as principais categorias da minha plataforma, depois eu posso ter um ponto action falando, ah, você é um estabelecimento, então cadastre-se. Enfim, desenhar o Wide Frame nada mais é do que você começar a desenhar esboços de tela de como você acredita que deveria ficar aquilo. E aí se você é um cliente, acabou de ter uma ideia, um potencial empreendedor, uma pessoa criativa, pô, eu tive uma ideia, mas eu vou ter que fazer isso. Cara, a maioria dos negócios que não rendem, seja não terminou como deveria ter terminado porque acabou o dinheiro de quem estava investindo, ou patinou demais e o programador fazia, fazia, fazia e aquilo nunca chegava no resultado, é porque não existiu dedicação em fazer algo tão simples que é desenhar telas para saber exatamente como eu quero. É claro que você, se você não tem uma formação técnica, você não vai ter talvez toda a valemolência que alguém que está acostumado a fazer um projeto como esse, vai ter de pensar blocos, mas minimamente esboços de tela, olha aqui, eu acho legal ter um banner, eu acho legal ter um formulário, aqui eu queria, em algum lugar eu preciso ter um botão de compre e etc. Então isso é algo que é essencial fazer os Wide Frames. Como eu falei sobre mapa, junto com o fluxo geral, e agora eu falei de Wide Frames, acaba que o último vai ser narrativas, as histórias que você conta. Narrativa, casos de uso, as histórias que o meu usuário, eu acho que a maior definição é quais são as histórias que o meu usuário consegue escrever dentro da minha plataforma. Se você pensar assim, vai desmistificar tudo isso. Basicamente, qual é o fluxo de ações, qual é a trajetória, qual é a jornada dos meus clientes e do meu usuário dentro da minha plataforma. Então, por exemplo, você tem lá o... Pô, meu Deus, como é que desenho a gravata aqui, cara? É assim, não sei desenhar a gravata. Eu tenho aqui o dono do estabelecimento. Então, qual que é a história dele? Eu vou fazer um desenho, mas você até escrever mesmo. Bom, então esse cara vai fazer um cadastro, e aí ele vai receber um e-mail falando quais são os passos. Aí daqui ele vai ter também um telefone, ele pode entrar em contato. Daqui ele vai ter um login na área restrita. Quando ele fizer o login, eu vou falar pra ele, você quer uma versão Lite ou uma versão pró do sistema. A partir disso aqui, ele vai fazer o pagamento dentro de um sistema de recorrência. Depois ele volta pra preencher os dados cadastrais. E aí depois ele vai pra cardápio. Aqui ele tem acesso a um chat pra conversar com o atendente. Depois ele vem pra visualizar como vai ser a página de perfil. Por fim, ele dá um publicar que um administrador vai fazer um auditorio. Um administrador, por exemplo, o iFood no caso. E aí depois ele realmente é publicado e começa a gerenciar pedidos. A partir daqui ele recebe vários manuais. Eu nem sei se eu tô entendendo ali. Mas enfim, ele recebe vários manuais de como utilizar, um suporte, etc. Se for pra conversar com o seu cliente, se você é um desenvolvedor, você pode desenhar isso aqui junto com ele. E aí você apenas tem tópicos de quais são as narrativas que você vai tratar de cada um, de cada momento. Mas o ideal é, eu preciso de alguma maneira, em algum momento, falar sobre essas narrativas. Se você é um desenvolvedor, se atende-se a isso. Eu não falei nada de técnico. Eu não falei de banco de dados. Eu não falei de diagrama de classe, diagrama de caso de uso. Modelagem física de banco de dados. Linguagem de programação que eu vou utilizar. Se eu vou fazer um app, se eu vou compilar pra iOS ou pra Android. Se vai ser web, se vai ser um PWA, se vai ser um aplicativo nativo, etc. A gente não precisa falar isso. E se você é um cliente também, você também não precisa saber disso. Você precisa saber que resultado que eu quero, o que eu tô desenhando, qual que é a minha proposta, qual que é a minha plataforma. E no resultado final, no fim das contas, pra quem é técnico e tá acostumado a fazer projetos como esse, isso aqui é o suficiente. Com isso aqui, a gente já consegue entender claramente quais, quantas áreas são, quantos softwares compõem essa plataforma. Em falar em software e plataforma, no próximo vídeo, a gente vai trazer um conteúdo também muito interessante, que é sobre qual a diferença de um software, uma plataforma e um marketplace. Tem muita gente que tem dúvida, acha que o marketplace é só pra vender serviço, acha que software é só se for instalado no computador, que plataforma é só se for pra interação de usuário. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei e manda nos comentários pra gente se tem mais alguma coisa que você acha que faz sentido ser adicionado nisso aqui. E se você gostou disso aqui, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau!